Em uma reunião realizada no anexo 2 do UNEC, na sede da Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Extensão, espaço que também abriga a UNEC TV, foram tratados dois assuntos de importância singular. Na ocasião, ficaram acertados os detalhes na realização de mais uma edição da Feira do Livro. Também na oportunidade, o vereador Johnny Cloud concedeu uma moção de louvor e aplauso aos responsáveis pelo projeto Desapega. O encontro foi promovido na manhã desta terça-feira, dia 17. É uma alegria para nós hoje, como legislador, como homens públicos, de poder reconhecer aquilo que acontece de melhor na cidade. O Desapega é algo muito importante, ele vai beneficiar muito o meio ambiente principalmente, porque quando a pessoa reutiliza as coisas, ela deixa de ser fabricada. E aí a gente tem um meio ambiente mais agradável, uma cidade mais agradável. Promover a diminuição do consumismo desnecessário e a educação ambiental. Esses são propósitos do projeto Desapega, que chega à sua 10ª edição. A iniciativa conta, desde a sua implantação, com a participação do Tiro de Guerra, do Movimento Amigos de Caratinga Mac, do Lions Clube Caratinga Itaúna, da Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, que apoia e abriga o evento. Vários componentes curriculares do ensino médio contemplam essas ações do Desapega. E isso veio confirmar, assim, a prática que vem sendo realizada na escola, porque a resposta foi muito significativa por parte dos alunos. Essa moção de aplauso, ela vem como consequência do nosso trabalho. É um trabalho árduo, com vontade, dedicação, tudo fruto do trabalho dos atiradores e dos nossos parceiros. É a 10ª edição, né? Então é um programa, é um projeto que vingou. Não se fazem 10 edições se não tiver tido o reconhecimento da sociedade e agora esse reconhecimento da Câmara, que é muito importante. Em relação à 8ª edição da Feira Literária, Professor José Lacerda da Cunha, ficou definido que o evento será, mais uma vez, realizado no Dia Nacional do Livro, comemorado no domingo, 29 de outubro, o local, o coleto da Praça César Alvi. Durante a feira, os livros são disponibilizados gratuitamente. Estudantes, professores e a comunidade em geral podem visitar o espaço, fazer doações e levar para casa quantas publicações julgarem necessário. A feira é organizada pela Academia Caratinguense de Letras, em parceria com a FUNEC, com a Escola Professor Jair Grossi, Lions Club Itaúna, Tiro de Guerra e MAC, Movimento Amigos de Caratinga. Nós vamos envolver toda a comunidade escolar neste projeto, tão significativo, que é um projeto que vai, assim, incentivar e fomentar, né, a leitura. Isso é muito importante para toda a comunidade. A cultura e o conhecimento, ele tem que ser itinerante, ele tem que ser passado adiante, não devemos guardar conosco. E, mais uma vez, o Tiro de Guerra estende as mãos para a sociedade, em específico, para a pró-reitoria da UNEC, para mais este evento a ser realizado no final do mês. Estaremos sempre à disposição. Uma pessoa desocupa e ocupa a casa com coisas mais interessantes, livros que ele gostaria de ler, e livros também que ele gostaria de doar para serem retirados gratuitamente. que pode usufruir de todos os ensinamentos que os livros podem trazer. Nós ficamos muito satisfeitos de incentivar também, junto com as outras instituições, esse momento tão importante para a sociedade. O livro é insubstituível, então pode ter certeza que o evento vai ser um show.